O milagre de Manassés, Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Eu lembro que você falou que você é viciado, quem lembra aqui que ele falou? Quem lembra? O Diego, você veio com quem, Diego? Com ele. Quem que é ele? O Alex, que é amigo meu e ele aqui. O Alex? Vem cá, traz o Alex aqui. Alex, o Diego é viciado em quem? Era viciado em loló, cocaína, maconha. Ele está inventando? Ele está inventando. Não, não, nós éramos viciados em Deus. Você já usou com ele? Já. Já deu um tiro com ele já? Já, já. Graças a Deus apagou. Ele é viciado em quem? Era, graças a Deus agora não é mais... O que ele era viciado? Loló e cocaína. Mais alguma coisa? Não, ele gostava mesmo, era loló e cocaína. Verdade? Mentira. O Alex está falando aqui. Não, não lembro. Você gostava do loló e da cocaína aí? Corretamente. Não lembro, sim. Não lembro. Não lembro, sim. Não lembra? Não. Não lembra? Não lembra. Baixe as mãos. Feche os olhos. Pai, retira por um minuto o milagre de Manassés. Qual que é o seu nome? Meu nome? Diego. Você é viciado em quê? Maconha, loló e cocaína. Quer dizer que você é viciado? Aham. Loló? Maconha e cocaína. Quanto tempo? Dois anos, mais ou menos. Dois anos? Isso. Feche os olhos. Pai, retorna agora. Na mente e na memória. O milagre de Manassés. Nome de Jesus. Qual é o seu nome todo? Diego Alves de Araújo. O que você está fazendo aqui nesse altar? Não sei. Você é viciado? Não. Você acabou de dizer que você é viciado em loló, maconha e cocaína. Falei. Falou ou não falou? Falou. Não lembro. Hã? Não lembro. Cadê o Alex? Falou ou não falou, Alex? Falou. Não lembro, não. Realmente, eu não lembro de ter dito nada. Milagre não se explica. Esse mesmo Deus está visitando aquela pessoa que você é. Manda a glória a Deus. Deus faz. O templo dos anjos mostra.